O Festival Marés Vivas voltou a realizar-se com um primeiro dia feito integralmente de artistas portugueses. Se muitos foram para The Weasel, os 4 e meia e Slow Jay reuniram também milhares de fãs. Sou de Coimbra, os 4 e meia, é impossível. Alguns estudaram comigo na faculdade, por isso é sempre um gosto vê-los. E obviamente é um orgulho para a cidade de Coimbra ver uma banda como eles, num festival como este e com a dimensão que eles já têm no nosso país. Quem é que vieram ver esta noite? Todos. O cartaz inteiro. Mas há algum artista em especial que capta a atenção? Sim, os 4 e meia. Slow Jay. Slow Jay é um dos melhores artistas então. Não podia faltar esta oportunidade. Especialmente os 4 e meia, somos grandes fãs, mas The Weasel é português também, portanto também tem o nosso coração. Promete ser uma grande noite. Acho que devíamos investir cada vez mais na música portuguesa porque é o que nos traz a visão de que realmente temos boas coisas a acontecer em Portugal e que devemos apoiar mais. Os estivais trazem boa música portuguesa cá. O que é bom é português, portanto, a vir ao dia, escolhemos o dia que era 100% português. O Marés Vivas prossegue este sábado e domingo com artistas como Jay Balvin, Pablo Alboran, Carolina Deslândes, Bárbara Tinoco, Black Eyed Peas, The Script ou Fernando Daniel.